Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal, céu com poucas nuvens em Brasília e neste momento faz 24 graus. A umidade está em 47%. Para a noite, a mínima prevista é de 15 graus. O presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em Roraima. Temer disse ainda que vai pedir apoio da comunidade internacional em busca de soluções diplomáticas para a crise na Venezuela. O repórter Pablo Mundin acompanhou a declaração do presidente. As Forças Armadas vão garantir a lei e a ordem no estado de Roraima. A medida foi tomada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer para garantir a segurança dos brasileiros e dos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil fugindo da crise no país vizinho. Eu tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, atendimento médico e assistência social em abrigos que recebem as famílias de imigrantes em fluxo cada vez mais intenso. De acordo com o decreto, que tem validade entre 29 de agosto até 12 de setembro, as Forças Armadas vão atuar com o poder de polícia no estado de Roraima, principalmente na faixa de fronteira. É uma medida episódica. Então, havendo necessidades, feitos e terminados esses prazos, farão avaliação se é o caso de ampliar ou não. Como não houve solicitação da governadora, logicamente, em respeito ao Pacto Federativo, o presidente se limitou à sua faixa de fronteira e às rodovias federais. O que nós precisamos é disciplinar. Há um reconhecimento óbvio de que há uma super, uma ampliação da chegada em Roraima. Isso precisa ser disciplinado, direcionado, mas bem organizado. Há diversos segmentos de imigrantes. Há um imigrante que vai a Roraima em busca de, para comprar alguma coisa. Há um imigrante que vai a Roraima para vir morar no Brasil, para ir migrar para o Brasil. Há um imigrante que vai eventualmente. Então, essas coisas têm que ser disciplinadas e que nós possamos intensificar o processo de interiorização e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da nossa população e dos migrantes, como um fator de dignidade da pessoa humana. De acordo com o balanço da Polícia Federal, cerca de 130 mil venezuelanos entraram no Brasil do ano passado até junho deste ano. O governo tem adotado medidas para amenizar a crise migratória com investimentos de 200 milhões de reais. O governo também pretende buscar apoio na comunidade internacional para adoção de medidas diplomáticas que solucionem este quadro dramático de imigração. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem este problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente. E em mais uma etapa da interiorização de venezuelanos, cerca de 50 imigrantes desembarcaram em São Paulo nesta terça-feira. O voo partiu de Boa Vista. Antes de aterrissar na capital paulista, o avião da Força Aérea Brasileira fez paradas em outros estados. Um reencontro muito esperado. Depois de três meses longe, a família de Scarlett está junta novamente. O marido estava em um abrigo em São Paulo. Ela e os filhos em Boa Vista, Roraima, quando embarcaram com destino à capital paulista em mais um voo de interiorização dos imigrantes venezuelanos, que fogem da crise no país vizinho. Vengo a me encontrar com o meu esposo, depois de tanto tempo, uns meses sem vê-lo, com a noção de ter uma melhor vida para nós, para nossos filhos. Os que já chegaram na primeira e segunda etapa da interiorização estão todos trabalhando com carteira assinada. Os que chegaram no final de julho, metade já estão trabalhando. Então, apesar do momento muito difícil da conjuntura econômica do Brasil, ainda estamos encontrando vagas de trabalho. O brasileiro é bem solidário. E hoje, um avião da Força Aérea Brasileira decolou em direção a Pacaraima, em Roraima, levando 60 computadores doados pelos centros de recondicionamento localizados em Goiás e no Distrito Federal. Os chamados CRCs fazem parte do programa Computadores para a Inclusão, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesses espaços, jovens de famílias de baixa renda são capacitados para o mercado de trabalho e aprendem a recuperar computadores e outros equipamentos de informática. As máquinas doadas lá para Pacaraima serão utilizadas por crianças e jovens que estudam na rede pública de ensino. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.